Poucas pessoas resistem a este prato tão delicioso, o virado de frango. A carne é temperada de uma forma muito especial com ingredientes variados. Em seguida é misturada com a farinha de milho. O resultado é incrível, fica saboroso e nutritivo. A maneira de como o virado é feito e o ponto são considerados típicos dos andradenses. Por isso a ideia é de fazer o seu inventariado, registro e enfim o seu tombamento. É uma especialidade do povo andradense. Nós percebemos que num evento que existe lá na Gramínia, que é o Boi Laranja, ele acontece o virado de frango depois da meia-noite. Tem toda uma história do porquê desse virado. E além disso a gente tem aqui em Andrado o seu Zé Paia, conhecido carinhosamente como Zé Paia. Ele também tem uma forma especial de fazer o virado de frango. Inclusive ele já fez uma matéria para uma revista de Belo Horizonte. E hoje a gente diz que ele é um dos detentores do saber. Nós temos a minha mãe, a dona Fia, conhecida lá na Gramínia, que tem o modo de fazer o virado de frango. E hoje a gente viu que tem o seu Zé Paia também, que tem um modo especial de fazer esse virado. Ainda de acordo com o Celisley, desde 2015 diversos bens de andradas começaram a ser resgatados pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural. A intenção deste trabalho é que boas histórias não fiquem perdidas no tempo. Um deles é o virado de frango. A primeira coisa que a gente faz quando a gente detecta um bem patrimonial importante, histórico, cultural para o município, é proteger ele. A primeira coisa que a gente faz é colocar, a primeira proteção dele é esse inventário. É mostrar que ele é importante, que ele tem uma história. E depois é que vem o tombamento ou o registro, no caso do virado de frango. Então, ele já está em processo de registro. Esse ano a gente está sendo acompanhado por um consultor, pela amicultura, que está mostrando os caminhos para nós, porque até então a gente veio fazendo, dentro daquilo que a gente conhece, com muita ajuda e apoio do Bruno Pastre, que eu tenho um grande carinho por ele, porque foi ele que nos ajudou a encontrar várias questões aqui, Andradas, históricas, que a gente até então não sabia. E a partir daí, de 2018, a administração contratou essa consultoria para que a gente fizesse um trabalho efetivo mesmo e protegesse de verdade, que a gente pudesse aumentar a nossa pontuação de ICMS cultural. E vários bens, o Conselho de Patrimônio em reunião, em várias reuniões, detectou que vários bens são muito importantes para o nosso município e um deles é o virar de frango. A divisão de cultura já está em fase de elaboração do dossiê técnico para discussão e deliberação do Conselho sobre o tombamento e registro definitivo. Um dossiê tem que ser completo, com toda a história, com fotos, com vídeos, história de pessoas que fazem esse virar de frango, até se tiver alguém que tenha uma forma especial de fazer o virar de frango aqui em Andradas, que procure aqui o nosso setor para que a gente também possa fazer uma entrevista com essa pessoa. E tudo isso vai enriquecer esse dossiê. Não é exatamente o virado, mas a forma de fazer ele, como ele é confeccionado. Na verdade, a gente pôde observar a maneira com que o seu Zé faz o virado é diferente da maneira com que a minha mãe faz. Então, é tudo isso, toda uma forma especial de fazer o virar de frango. Depois de concluídas as pesquisas e as entrevistas, o dossiê será encaminhado para o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais, para que seja reconhecido pelo Estado. Muitas vezes, quando a gente fala, nossa, vamos fazer um virar de frango, as pessoas falam, nossa, mas o que é isso? Então, a gente não veio virar de frango fora daqui. Parece que Caldas também tem alguma história do virar de frango também, mas ele é típico da nossa cidade. Então, algumas pessoas falam, mas não é só de András. Mas essa forma especial de fazer o virado é da nossa cidade. E a gente está fazendo toda essa pesquisa para que ele seja inventariado, ele já foi inventariado, mas que seja registrado aqui como algo especial da nossa cidade mesmo.